Oi gente, hoje eu vou fazer aqui uma aplicação no meu cabelo para selar as cutículas, evitar as pontas ressecadas e quem tá com o cabelo quebradiço pode fazer uso também dessa misturinha para fazer os reparos dos cabelos principalmente nas pontas e quem toma muito sol, faz muita química, usa muito secador, chapinha, babyliss e o cabelo tá opaco, sem vida, essa aplicação vai salvar as suas madeixas e hoje eu já lavei o meu cabelo duas vezes com shampoo e também já fiz a aplicação da hidratação após a aplicação da hidratação é que eu vou começar o processo que citei pra vocês e pra este eu vou usar aqui a Keramax que é uma carga de queratina, reposição de massa e proteína dos nossos fios e com as mesmas palavras, como sempre falo em diversos vídeos, esse produtinho aqui além de fazer essa reposição por uso de processos químicos ou também por uso de muita ferramenta quente como o secador, a chapinha como eu já citei, o babyliss e também muito sol acaba arrebentando os nossos cabelos e já com o decorrer dos anos o nosso cabelo ele perde massa e esse produtinho aqui vai fazer essa reposição como eu vou fazer essa aplicação? após separar o cabelo em duas partes eu vou aplicar a Keramax a minha já está quase no fim porque eu já usei umas três ou quatro vezes é só colocar o produto na palma da mão esfregar uma mão na outra e depois aplicar em cada lado do cabelo até chegar às pontas das madeixas em seguida é só fazer aquela massagem suave para os fios ficarem bem unidos e receber as proteínas e vitaminas contidas nesse produto mas a gente não para por aí até porque após a lavagem dos cabelos com shampoo a hidratação se faz necessário usar o condicionador mas esse produtinho de hoje que eu estou aplicando antes do condicionador além de fazer todos os reparos que eu citei ele vai condicionar juntamente com o produtinho final em nosso banho que é o condicionador o condicionador vai ser aplicado por cima da Keramax aplicou o condicionador faz a massagem por três minutinhos para ajudar mais ainda no selamento das cutículas e para quem não sabe é o condicionador durante o banho que sempre finaliza os nossos fios afinal de contas ele sela as nossas madeixas fechando aquelas cutículas que na hora da aplicação do shampoo ele abre para fazer toda a limpeza aí vocês podem estar se perguntando e depois de fazer essa aplicação Silvânia eu preciso aguardar mais alguns minutos não o tempo que você vai estar com o produto no cabelo é apenas esse da massagem dos três minutinhos em seguida é só enxaguar e finalizar as suas madeixas como de costume mas não esqueçam de deixar aqui nos comentários o resultado obtido em suas madeixas porque essa misturinha de hoje na verdade esta aplicação de hoje vai mudar a história dos seus cabelos e sempre que precisa o foco você usar muita química ver que seu cabelo está quebradiço opaco, sem brilho, sem vida faça a aplicação deste jeito um ponto que eu quero ressaltar a Keramax tem que ser essa que eu apresentei para vocês não comprem outra porque o resultado não é o mesmo que tem diferença sim de um produto para outro tá? então é isso meus amores vou lavar meus cabelos e depois eu volto para mostrar o resultado final com as madeixas já secas e depois eu vou lavar meus cabelos 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 Música